Diretamente dos estúdios aqui é o XTV Alô! Finalmente miséria! Consegui a miséria das 8 chaves do Tessuriken Após o Danone Vamos aqui Tomara que venha coisa boa São 8 chaves, eu vou abrir 8 baús Eu não sei se vai ser 4 de cada Vamos ver agora Primeiro tenho que ver Primeiro tenho que coisar a assanha Sem adubar colocada Vamos lá, nesse baú aqui dourado Vamos ver Tem a skin muito rara né Que é a da Mineva Que eu quero É óbvio As normais eu já tenho a da Tempestade A do... quem é esse miséria? Dos solos É... quero Mais ou menos Essa não faço questão, não faço questão E não faço questão Então aqui tem 3 de 5 que eu não faço questão Então Temos o do gelo Esse não faço questão Esse aqui é de quem? Quero, não Quero, não Quero e quero Então esse tem mais que eu quero Então eu acho que eu vou abrir 4 desse meu filho Não Vixe Será que eu vou abrir os 8 desse? Vá, vamos abrir o primeiro Ah Ah é claro, isso é Eu não vi Essa eu quero, vamos ver a próxima Próximo, próximo, próximo Toma miséria Toma miséria Toma Caralho Eu vi aqui o bagulho da Wendy coisando e pronto Ganhou, ganhou, ganhou da parte da minha Eu te doido Eu não quero porra de Warden não Porra de caralho, vamos próximo Toma miséria Pera, queria essa também Dá porra agora E vai fazer fila assim Tem mais 4 E aí Vá Porra Vou abrir mais 2 Mais 2 Vá Pronto Era só essa que eu queria mais Porque Aí aqui veio A da Da Cristal E a do Do King Tutor Que eu não queria Aí sobrou 2 Agora vamos nessa Tem mais 2 Será se eu pego dessa? Porque daí Dessa daqui tem a chance de vir Ou desse bicho Que porra Não quero de jeito nenhum Pula miséria Dessa Azuard Ah não Isso daqui é uma porra Eu não quero essa porra aqui não E só tem uma Warden Então essa aqui tem mais chance de eu ganhar outra Azuard Então vamos abrir essas 2 nessa É Vê o do Cronos É melhor do que É 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 Valeu a pena Muito tempo Mas É 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 Tchau, tchau.